Então galera, depois daquela, ó, depois que nós estivemos aqui e mostramos o salão, Marli, muitas pessoas têm comentado, muitas pessoas têm falado. Sabe o que o Amado Os Cabeleireiros preparou com vocês? Uma mega promoção, uma mega oferta. Qual que é, Marli? Vindo aqui, fazendo uma descoloração, o que ganha? Uma máscara e um mini xampu para a mala da marca Travel Size, da L'Oreal, para você carregar na sua mala, onde você for viajar, você pode estar cuidando dos seus cabelos. Que top! Quer dizer, se a pessoa vem aqui e faz uma descoloração apenas, ela ganha? Ganha! Ganha também! E se fizer umas madeixas também? Também ganha! Olha só, quer dizer, o Amado Os Cabeleireiros sempre pensando no cliente! Sim! E isso vale para toda a rede, né? Toda a rede! Para os de Leiria, para os de Santarinho... Olha só, que bacana galera! Então vem correndo para cá, porque o Amado Os Cabeleireiros está pensando em você e preparou essa mega oferta para vocês! Galera, então nós ficamos por aqui e você, quem ganha essa mega oferta é você! Então, aonde você estiver, em qualquer região aqui próximo, ou vem cá para Orem, ou vai para a Torre Novas, ou vai para Santarinho, ou vai para o Shopping de Leiria... Porque aonde você vai, você encontra uma rede de cabeleireiros amados! Valeu galera, fui e fique com essas belíssimas imagens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí galera, depois da primeira filmagem que nós fizemos aqui, realmente foi um sucesso. Muitas pessoas vieram aqui, muitas pessoas conheceram o salão e muitas pessoas gostaram do atendimento. Por isso foi falado com a gente, pô Sângelo, volta aqui, faz uma filmagem de novo e dessa vez a gente vai fazer essa oferta. Fazendo aí a descoloração ou fazendo as deixas, você acaba sendo beneficiado com essa mega promoção. Olha que bacana aqui galera, na entrada aqui você vê também o castelo de Orem. Realmente esse salão tem uma estrutura incrível. Música 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 Sabe com quem eu tô aqui hoje? Tô junto com a Marli. Como é que você tá Marli, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Marli, depois daquele sucesso da primeira filmagem, muita gente deixando nos comentários, me seguindo no Instagram, pedindo informação. E a Marli hoje tem uma mega promoção e a Marli hoje tem uma mega promoção e ela vai falar pra você sobre o Amados Cabeleireiros. Marli, não é só essa loja não, né? Tem outras lojas. Do Jardins, do Lins, tem também Amados Cabeleireiros Nuleria Shopping, no Shopping de Santarém, olha só que top! No Leria Continente, bom dia, no Santarém Continente, Torres Novas, Continente Modelo e aqui em Orem, quer dizer, olha que top! E eu vi ali agora, pessoal, a higienização, olha, a forma com que eles cuidam do salão, a forma com que o material é todo higienizado, pensando na segurança deles e pensando na segurança dos clientes também, olha, o Amados está realmente de parabéns, isto mesmo, olha que lindo! Na entrada aqui, olha, você tem um castelo de Orem, lindo demais, né? Muito bacana! O mais bacana de tudo é a forma com que vocês estão sempre fazendo a higienização do ambiente, o ambiente, limpando, tomando todas as precauções necessárias, né? Sim! E é assim em toda a rede, né? Em toda a rede, a gente esteriliza quando a cliente sai, já deixa tudo esterilizar para poder atender o próximo cliente. Olha que top! E outra coisa, a partir agora, do dia 20 de julho, é isso mesmo, né? Sim! A partir do dia 20 de julho, tem uma mega promoção em todas as lojas dos cabeleireiros amados, é isso mesmo? Sim! Você fazendo uma coloração, você vai ganhar uma máscara travel, é isso mesmo! A partir do dia 20 de julho, é isso mesmo! A partir do dia 20 de julho, é isso mesmo!